Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu Eu sou dessecada, eu sei Mas eu sou dessecada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear